e mas por outro lado duas derrotas que cruzeiro na arena e isso foi isso doeu demais o primeiro seguinte é bom bom sim a gente tá de salto alto a dizer tal clássico e clássico com a américa o cruzeiro com o atlético clássico e essa ribada do cruzeiro é tipo cruzeiro entrou lá mordendo provavelmente é uma motivação a motivação a mais que a gente jogou um jogo mas o cadão tal dos outros dois a zero explora em casa de água e na arena